Como eu estou lindo, né? Você já percebeu? Olha o cor do meu cabelo. Não! Olha que espetáculo que eu me tornei. Mentiroso! Isso é tudo inveja. Como a TV Alterosa me fez bem, né? Porque eu tenho uma foto que eu tirei assim, né? Aí eu fico me olhando, né? Dá vontade de sair comigo. É? É? É essa, é... Põe de novo assim. Faz a cusparada aí. Põe aí. Silêncio absoluto em Minas Gerais. Silêncio absoluto. Ó, tá aí, ó. Cuspiu uma vez. Cuspiu duas vezes. Agora volta pra mim. Comandante. Essa polícia que o senhor quer? É assim que o senhor quer que os seus comandados sejam abordados pelos bandidos que eles prendem na madrugada, no dia a dia? Se for essa a vontade do senhor, eu sei que o senhor vai responder. Eu sei que não é. Ora, se for essa, comandante, por gentileza, ressinta-se cuspido também. Porque o comandante, ele é o reflexo da tropa. Tropa que aceitam a cusparada deles.